Sexta-feira, dia 28 de agosto, começando a gravar mais um vlog aqui pro canal. E já tô aqui mostrando o Miguel, gente, porque ele tá com 3 meses. E eu só queria mostrar pra vocês o tamanho dessa criança. Eu tô achando o Miguel muito grande, né, e muito fofo também. Eu vou trocar ele aqui agora, gente, porque eu tenho que ir lá fazer um almoço, que agora já é um pouco mais de meio-dia. Eu já tô com fome também. Então, eu vou trocar ele aqui, colocar ele no carrinho pra ele deixar eu fazer o almoço. Né, Miguel? Você vai ficar lá, não vai? Não vai, Miguel? E eu tenho que trocar esse lençol também, ó, que ele fez uma bagunça ali, ó, com maisena. Bateu a mão na vasilhinha onde eu coloco, aí eu tenho que lavar isso daqui hoje. Marcos segurou o Miguel pra mim, aí rapidinho eu adiantei aqui o almoço. O arroz já tava pronto. A minha irmã tinha feito ele ontem com cenoura e batata. Aí eu tinha cozinhado uma vagem ontem, gente, pra comer no meio da salada. Porém, vagem pura não tem muita graça, não. Ó, eu resolvi colocar ele aqui no meio do arroz e já coloquei também milho. Fiz um brócolis que já tava picado. É, ali eu tô fazendo feijão. E tô fazendo aqui também um peito de frango, que inclusive já tá até na hora de virar aqui. E de salada aqui já tem pepino, cenoura ralada, tem tomate e eu fiz aqui um suco de maracujá. Eu já almocei. O Miguel tá aqui, ó, mordendo o bichinho dele. Ele gosta bastante de ficar mordendo esses mordedores que a minha mãe deu pra ele. Eu até mostrei pra vocês quando ela me deu. Enquanto isso, e jogou no chão, ó, eu tô assistindo aqui um vídeo, ó, que foi recomendação do YouTube, do Cantinho da AG, uma compra de supermercado que ela fez pros pais dela. Gente, eu gostei dessa ideia. Numa hora, quando eu tiver condição também, eu quero fazer pros meus pais, né? Minha mãe, meu pai, me ajuda demais. E seria uma forma aí de ajudar eles também, né? Então eu quero ver se... eu coloco isso daí como meta, que eu quero fazer, que acredito eu, que eles vão ficar bem felizes também. E eu acho bacana, gente, ela ter postado esse negócio no YouTube, porque dá uma incentivada na gente, dá uma inspiração. Essa seria a palavra certa. Dá uma inspiração pra gente fazer as coisas boas também. Eu não sei se, quando vocês estão assistindo, assim, as coisas no YouTube, ou seja, onde é que for, motiva a gente a fazer as coisas. Então eu quero ver se eu começo a me planejar, né? Ou me organizar pra fazer uma compra também pros meus pais, que eu achei uma ideia muito bacana. Miguel tava bem joadinho, gente, agora. Eu fui e dei uma voltinha com ele aqui na rua, na mini rua que tem aqui do lado de casa. Fiquei andando com ele ali, mais ou menos, uns 5, 10 minutos, mais ou menos. E entrei com ele, aí agora ele tá aqui mamando, ó, tá cochilando. E eu tô rindo aqui que ali onde tá, que eles tão mexendo na construção ali, tem algumas partes que meio que saíram erradas, sabe? E parece que o pedreiro tá tendo bastante, assim, dificuldade pra consertar, sabe? Que tá dando um trabalho a mais pra consertar o que que tava errado lá. Aí toda hora que parece que dá alguma coisa errada lá, ele fica assim, glória a Deus, glória a Deus. E eu tô aqui rindo dele, gente. Fiquei pensando numa pessoa paciente. É o pedreiro que tá mexendo aqui em casa. Mais tarde, assim que ele terminar de mexer lá fora, eu vou lá mostrar pra vocês. Porque com ele mexendo lá não tem como eu mostrar, né? Mas quando ele for embora, eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou tentar fazer o Miguel dormir aqui e ver se ele realmente dorme, pra eu conseguir dar uma ajeitada aqui em casa. Vou dar só mesmo uma varrida lá, uma vazia de juntar as bagunças pra não virar aquele caos, sabe? Miguel não quis dormir. Eu até pedi pro Marcos pra trocar pra mim o lençol, ó. Que ele chegou aqui em casa agora, que ele tinha saído pra resolver algumas coisas. Só que aí eu tava esperando o Miguel arrotar, né? Aí ele acordou aqui agora, questão, assim, 5 minutos. Arrotou e não quer dormir mais. Né, Miguel? Eu vou colocar uma água pra esquentar, pra dar banho nele. Porque ele já tá suado. Ele tá com bode de manga comprida, porque aqui dentro é mais frio. Só que começou a esquentar. Então eu vou dar banho nele, vou colocar uma roupinha mais fresca. Pra ele ficar mais tranquilo também agora na parte da tarde. E vou ver se eu consigo juntar as bagunças aqui agora. Lá o berço, ó. Tá cheio de roupa dele passada já. E roupa minha pra guardar, que não deu tempo de eu guardar ainda. Mas aí eu vou fazendo aos poucos aqui conforme der. Se ele ficar no carrinho ali. Aí eu já vou já ir resolvendo as coisas já também. Tchau. 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 Já são 8h56. Miguel deu uma cochilada boa. A gente conseguiu juntar as bagunças dos quartos aqui da sala. Já varri os cômodos aqui. Tá faltando só a cozinha. Consegui tirar as roupas do varal. Coloquei outra, como vocês viram aí. Miguel acordou, mamou. Aí fingiu que ia dormir de novo, não dormiu. Acordou, acabou de fazer cocô. Eu vou ali trocar ele. Eu consegui começar a editar também o vlog aqui, ó. E eu acho que o sling que eu comprei acabou de chegar. Eu vou trocar o Miguel aqui. Vou abrir o pacote pra ver se é ele mesmo. Mas pelo peso, é ele mesmo. Peguei aqui uma roupa mais quentinha pro Miguel. Peguei um body de manga longa e uma calça, né? Porque ele tá com esse macacãozinho aqui, ó. E já começou a esfriar. Vou trocar aqui a fralda dele. Durante o dia, gente, até a hora que ele vai dormir, eu tô usando a fralda personal. E quando ele vai dormir, né? Que ele vai passar um período maior com a fralda, eu tô colocando uma da Pampers. Não come o seu body. Se não você molha, ele não tem como eu usar. E eu abri aqui, gente. Chegou mesmo, foi o sling. E o bom que já vem com o manual de uso. Gente, quase que ele veio errado. Né? Com a cor errada. Porque eu vi no Mercado Livre e pedi pro Marcos comprar pra mim. Eu só enviei o link. Só que lá, quando você vai comprar, você tem que escolher a cor. Quase que veio um laranja, gente. Só que a sorte foi que... É... Eu falei pro Marcos, né? Que dia que ia chegar o sling. Ele foi lá olhar e viu que tava lá o sling laranja. Aí eu falei pra ele. Não, manda mensagem pro vendedor e pede pra trocar essa cor. Pede um cinza, um preto. Só que aí o vendedor falou que ia mandar o preto. Só que aí eu pensei que o preto ia esquentar bem mais. Aí eu fui pedir ele pra mandar um azul marinho. E aqui, ó... Já tem as orientações da amarração. Se o Miguel deixar aqui, eu já vou tentar já colocar ele aqui pra ver se vai dar certo. Gente, a primeira tentativa não deu certo. Ó, o Miguel tá todo... Ai, que detalhe! Eu vou tentar amarrar de novo. Olha só a cara dele. Não deu certo, ó. E olha que eu segui as orientações. Eu vou tentar colocar de novo. E mostro pra vocês aqui. Pra ver se vai dar certo. Mas pra começar, ó, ele ficou muito baixo. O rosto dele tá aqui, ó, no meu peito. Então eu vou tentar trazer um pouco mais pra cima. E tentar colocar ele aqui de um jeito que ele não fique todo torto. Agora, gente, eu acho que eu consegui colocar o negócio direito. Porém, não tá dando certo. Porque o Miguel tá incomodado aqui dentro. Porque meio que o negócio aperta ele aqui e ele não gosta de ficar preso. E eu tô achando que eu gastei um dinheiro à toa. Porque ele não vai querer ficar nisso daqui. Eu posso tá enganada, gente. Mas, ó... Ele não quer ficar aqui. Ele quer se mexer, se virar, ó. Tá vendo como que ele tá incomodado? Mas agora parece que eu coloquei certinho, tá vendo? Mas ele não quer ficar aqui. Depois eu vou ver se eu consigo colocar um pouco mais pra cima pra ver se ele fica. Mas eu acho que ele não vai ficar, gente. Tá bem como ela. Tá até suando. De tanta força que eu tô fazendo pra poder desencostar, sabe? Sábado. Vou aproveitar que os pedreiros foram almoçar pra mostrar pra vocês como é que tá aqui. Eles já colocaram o piso aí, como vocês podem ver. E hoje eles estão colocando o rodapé. E deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Tá um pouquinho bagunçado aqui, gente. Mas dá pra ter uma noção, ó. Eles colocaram o piso todo. Tá faltando ainda algumas partes igual ali no cantinho ali, ó. Aqui na parte da parede. Já colocaram a cerâmica praticamente toda. Tá faltando ali naquele cantinho ali perto da janela. E aqui na parte do chão. Que eu acho que eles devem colocar hoje também. Mas não sei como é que vai ser, não. Aí por enquanto tá assim, ó. Tá faltando ainda alguns acabamentos ainda. A pedra que nós vamos colocar na paredinha que vai ficar aqui, ó. Já tá aqui. O Marcos buscou lá hoje. Eu acredito que até quarta-feira, pelo que ele falou, aqui essa parte de fora já vai tá pronta. Aí eles já devem quebrar essa parede aqui, ó. Pra começar a mexer lá na parte de dentro da casa. E hoje o Marcos resolveu comprar uma marmitex. Aí nós vamos comer hoje feijoada. Que eu só como feijão. Aí tem aqui, ó. Abacaxi. Tem uma farofinha aqui. E vinagrete. E vou tomar um suco desse aqui de maracujá hoje. Agora já são 5h33. Nós viemos aqui no supermercado pra comprar um pão. Pros pedreiros tomarem café. E eu fico aqui no carro, né gente? Geralmente é sempre assim. Ou eu vou e o Marcos fica com o Miguel. Ou o Marcos vai e eu fico com o Miguel. Dessa vez eu fiquei aqui. É até bom sair assim um pouquinho. Nem que seja pra ficar dentro do carro. Porque o Miguel vê umas paisagens diferentes, sabe? Aí ele fica mais tranquilo. Agora a tarde ele tirou uma soneca boa. Mais ou menos de uma hora e meia. Tá bem descansado agora. Bem tranquilinho. E de vez em quando ele tá enjoado, chorando, sabe? Tá incomodado. Mas hoje parece que ele descansou bem. E agora tá tranquilo. E eu não sei vocês, gente. Mas pelo menos na minha cabeça nunca passou a possibilidade de a gente tá passando por esse momento que nós estamos passando agora. Já tem mais 6 meses que nós estamos em casa sem poder sair na rua. Miguel já tá com 3 meses. Até hoje eu não saí com ele assim de casa pra fazer um passeio. Pra vir aqui na pracinha mesmo. Até falta de trazer as crianças na escola eu sinto. Né? Tipo assim, a gente aprendeu mesmo a valorizar as pequenas coisas. E infelizmente a gente não sabe ainda quando as coisas vão voltar ao normal. Né? Mas só tem que pedir a Deus pra ter misericórdia na nossa vida. Né? Pra guardar a nossa vida mesmo. E orar pra que as coisas voltem ao normal. Porque só dá mesmo pra poder apreciar as coisas agora. Ou de dentro do carro ou da janela de casa. Me dá a mão. Me dá a mão. Vai. Levanta. Não. Levanta mais. Levanta mais. Você consegue. Levanta mais. Pega minha mão. Pega. Vai. Levanta a mão. Aí! Agora eu quero o pé. Me dá o pé. Levanta. Vai. Pé. Me dá o pé. O pé. Levanta mais. Mais. Aê! A mão. A mão. A mão. A mão. Levanta a mão. A mão. A mão. Corre. Corre. Pega aqui. Pega a minha mão. Pega a minha mão. Pega. A mão. Aqui. Pega. Pega. Aí! Pegou. Agora o pé. Levanta o pé. O pé. O pé. 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 Peguei. Parabéns. Pupi. Aê! A mão. Dá a mão. Eu já dei banho no Miguel. Agora nós vamos jantar. Improvisei aqui uma janta rapidinho. Fiz arroz. Tinha couve picada na geladeira. Aí tinha um restinho de tomate na geladeira. Eu fui piquei um pouquinho de pimentão e cebola. Aí sobrou uma vasilhinha de vinagrete do almoço. Eu guardei na geladeira e misturei aqui. Fiz frango. E aquele abacaxi que veio junto com o Marmitex também. Eu já fiz um suco com ele. O Marcos tava até brincando aqui. Falando que Deus proveu o nosso suco. Que a moça lá deu o abacaxi e ela não sabia que tava provendo o nosso suco. Segunda-feira tô aqui editando esse vlog. Pra ver se eu consigo liberar ele ainda hoje no canal. Mas eu voltei aqui pra dar um feedback pra vocês a respeito do sling. Eu não sei se vocês lembram. Mas no vlog onde eu falei que eu tinha comprado. Eu falei que eu tava com medo de comprar o sling à toa. Pelo fato do Miguel gostar de ficar mais livre no colo da gente. Mas eu queria fazer uma tentativa. E é exatamente isso que tá acontecendo. Como eu já mostrei pra vocês. Miguel não quer saber de ficar no sling. Já tentei colocar ele outras vezes. Mas ele não quer ficar lá. Porque ele fica incomodado pelo fato dele ficar muito junto e preso. Acaba que ele vai empurrando ali e não quer ficar. Vou tentar ir colocando ele pra ver se ele se adapta. Mas eu acho que ele não vai ficar. Mas aí eu vou mostrando pra vocês nos outros vlogs que eu for gravando aqui. Pra ver se ele vai querer ficar ou não. Mas é isso gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se você gostou não se esqueça de clicar em gostei. Seu like é muito importante para o crescimento do canal. Tá chegando aqui agora e gostou. Já se inscreve. Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Compartilha esse vídeo com as amigas. E não se esquece de me seguir lá pelo meu Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Pra vocês já irem direto pra lá. Um super beijo. E até o próximo vídeo.